o salve rapaziada do youtube seja bem-vindo ao vídeo aqui no canal e o bagulho é o seguinte mano aqui com franklin e com esse cara aqui com mim nem sei como nem lembro como eu peguei e joga esse jogo aqui há nove anos cara por incrível que pareça eu nunca consegui pegar esse jato aí que vai aparecer na tela na edição eu nunca consegui cara e mano vou tentar trazer eu vou tentar trazer essa porra pra nós mano primeira coisa se inscreva no canal esse é o tipo um desafio vou até diminuir o momento algum que que eu diminuir porque o cara tava falando merda com merda aí isso aqui com o carro do franklin e bagulho é seguinte qual é o plano é de de carro tá ligado e por aqui pegar que é mais porra vai tomar na rampa aqui tá ligado e e rampa e entrar no ford zancur pra vocês não sabe esse jato tá aqui no ford zancur do íntimo já se inscreva no canal mano que tá mano falta pouco a pouco pra chegar um cara de inscrito isso mano pelo amor de deus forte zancur do é vocês estão vendo ali ó essa área aí esse carro velho é pra vocês rapaziada eu vou mostrar aqui pra vocês a gente vai rampar ali tá ligado tem uma espécie de de um morro tá ligado aqui dá pra rampar e a gente tem que pegar um impulso do caralho aqui pra gente poder rampar né pelo amor de deus já mostrei que já fiz um vídeo no canal e vai invadindo tudo e o meu objetivo era esse era roubar o a paradinha só que isso aqui é a versão 2 tá ligado eu acho que vai dar certo e é isso vamos embora eu acho que o microfone tá uma merda porra vamo lá porcaria e agora papai agora vai e agora cara eu vou dar o fora daqui o céu caralho viado o cara se jogou mano tá ali meu deus eu acho que eu consegui velho eu consegui aqui de primeira caralho mas tá começando a ficar guinzo ah não 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 filha da eu tenho que contar essa história agora eu vou ter que ir lá até lá na baia nadando velho mano tô nadando aqui de boa olha que me aparece eu gostaria de merendar se fuder como matar ele quer ver ó essa é a faca aqui ó essa é a faca AK 49 cadê você opa prefurei chupa que aqui é matador de tubarão rapaz o cara é foda patroa olha olha tampa aqui assado isso aqui vai que frita é uma delícia voltamos aqui de volta tomou um pia de santa mônica para ver essa morena aqui vamos chegar nela e aí velho e aí ela quer dar já vamos chegar nessa aqui é o que o opa desculpa aí foi mal rapaz eu tô totalmente descontrolado olha os caras vão vir na porrada mesmo ouvindo a porrada mesmo e aí tu e tu mano tá aí tá olhando o que cala a boca aí senão eu te mato caracas olha isso chupa do morreu a gente vai pegar umas motocross mas agora o bagulho é doido então foda-se todo mundo aí a força por cima de todo mundo foda-se e a polícia já tá vindo caralho mano e é isso mano é maior e a gente vai conseguir essa porra entendeu na primeira tentativa foi quase bateu na trave agora a gente vai conseguir falei papai tamo dentro boa prefreia boa já entra na porta chute isso dá o chute do Michael Jackson vamos embora vamos 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 foda-se porcar ahhh levanta boa levantou o voo nossa senhora meu deus conseguimos de novo cara só não para mano eu acho que tá mais inteiro que da primeira tentativa velho eu acho que vai dar mano em nome de Jesus se a gente colocar o meu deus será que eu vou tá com a estrela velho tá vou fazer o seguinte como vocês estão vendo que dá para salvar vou salvando até se der merda a gente volta de novo porra tá salvando tá salvando tá salvando meu deus meu deus meu deus vamos lá vamos lá tamo perto velho falta pouco é só estacionar no hangar mano chegou na superfície aqui já era já é bala já é graça já parou mais uma vez não 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 para não velho não para não bebê não para não tá deu merda tá agora vou fazer o seguinte vou eu não vou e se eu voltar para fora com o jato na porra do do da areia velho pelo menos a gente que eu tô falando isso fica aí no meio da da paradinha vou fazer uma loucura velho mano eu não quero pedir essa porra velho o x agora deu carai mesmo viu beleza voltou pior do que eu imagino do que eu imaginava cara a gente tá com estrela mas tem um jato e aí não velho pera pelo amor de deus eu não vou eu não consigo fazer isso vou carregar outro jogo ah cara seis horas e meia depois e aí cadê a porra do jato velho mano não tem como isso não não é possível pelo amor de deus é muito foda mano meu deus voltou puta que pariu vamos gozar vamos gozar vamos gozar para todo mundo porra voltou mais top velho voltou ajeitado é o seleção brasileira que tá vindo somos todo monte ela como é que para caralho tá como tá ajeitado vou despistar a polícia primeiro tá ajeitado vocês tão vendo não tá sem nenhuma fumaça quase explodir ele mas tá de boa tá alto mano porra tô entendendo mas olha pra essa merda puta que pariu puta que pariu meu deus fodeu vira caralho salve o jogo vou morrer aqui mano vou trocar tiro com a polícia porque eu sou foda na verdade eu não vou trocar vou partir fora disso sim despistam Opa, despistamos Que loucura do caralho Moleque, que porra foi essa, velho? Que loucura, mano Rapaziada, eu vou fazer o seguinte Eu vou morrer aqui E eu vou voltar aqui de volta, velho E vamos lá, tamo quase na hora Da decisão Na hora da verdade Se a gente conseguiu Ou não Meu Deus Pega, filha, acabou Isso tá aqui E não vi um folha O nosso Hidra Hidra, sei lá, foda-se Como é o nome desse cara, dessa porra aqui Que eu não cheguei nem a ver, mano E tá aí Ah, tamo sonhada Qual é o nome desse cara? Laser Caralho, mano Finalmente consegui Depois de anos Pela primeira vez eu consegui essa porra Com a ajuda dos saves Salvando o jogo Opa Que porra é essa? E tá aí, ó E tem bomba Tem a porra toda Isso que é bom, cara E agora a gente vai atirar todo mundo Vai ter um verdadeiro caos aqui Vamos passando por cima dos prédios Que bagulho é doido Tá, vamos ver em primeira pessoa Não, travou o jogo Não, travou não Olha isso, velho Níceis Pô, é mais bagulho doido, velho Ele tá travando meu jogo, 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 velho Ele tá travando meu jogo Legenda por Sônia Ruberti